Ministro de Justiça, onde a Delegação deslocou na Bafinlândia, onde a aprovação final da caderneta passaporte. Ministro de Justiça, a mandiu dessa Benevides, onde a equipa deslocou na Bafinlândia e a Sábado, onde observa no halo aprovação final da caderneta passaporte, onde a produção da companhia, talas no vice-mitral. O governante afirma que se observa no halo aprovação final da assinatura, onde a companhia produtora, talas no halo aprovação. Com a data fixa, o governante confirma que a tarde-lheu e a fim de setembro, caderneta passaporte, talas no halo e o timor-leste. O governante afirma que se observa no halo aprovação final da caderneta passaporte, talas no halo e o timor-leste. Produção caderneta passaporte, né? Basia por orçamentos da realestade, rihon rua, ruanulo-leste em tolú, nebe governo aprova, hamutuk dolares americanu, rihon atus rua, sanado-leste em rua, o caderneta passaporte, hamutuk, rihon sanado-leste em tolú. No governo da CIA, tautam orçamento retificativo caderneta passaporte, belessa e torriam hito nulo, o tipo passaporte comum, passaporte serviço, no passaporte diplomático. Agora, para a produção e agora, o orçamento do Nivema, que está na zona retina de Lisboa, é de 212 mil, então só são 16 mil cadernetas de passaporte. Mas foi ainda que a ratificativa aprovação, então não é, estamos 16 mil nisso lá top, então é que está aqui, se está no passaporte, Nivema, que está em 78 mil, e é que está na internet, então não é, ele respondeu às necessidades de Nivema, agora, né, o difícil de ter, se ela é lá, quando há necessidade para o caderneta de passaporte. Tipo, né, mas é um passaporte comum, passaporte de serviço, passaporte estrangeiro, mas passaporte diplomático. Ministro da Justiça afirma, plataforma da caderneta de passaporte balão e a mudança, tem a questão de segurança no modelo Macanesan. Enquanto o caderneta de passaporte da diplomata sirenei o cor verde, mas agora muda para a cor metade, mudança ne, e a mudança ne, tem a guverno hakara que ele cor, e é mais confortável. Nuno Morais, Kandido Alves, Bar Tetele. Hai, deles betadores, atu-heten, informa-san, actuais, no factuais, que talua inscriva. Nau, hânegan botão notificação, ou de fôr comentário, no faietutan, bamei e deserro.